Como água derramou-se, derrebeu o seu coração, sua alma secou-se, e, traspassaram-lhe as mãos, como água derramou-se, derrebeu o seu coração, sua alma secou-se, e, traspassaram-lhe as mãos, nos amou, sem pedir alguma coisa, sem perdão, pela nossa eternidade, como escala, traspassaram-lhe as mãos, sua vida, e, em cena, sinto a mão, seu coração, Deus se abriu no mundo inteiro, e mostrou o amor verdadeiro, sinto a ida da cruz, aquele calor, coração derretido, só por amor, Deus se abriu no mundo inteiro, e, traspassaram-lhe as mãos, sua vida, e, em cena, sinto o nosso coração, Tudo por amor 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 Se abriu no mundo inteiro, e, traspassaram-lhe as mãos, sua vida, e, em cena, sinto o nosso coração, tudo por amor Tudo por amor Tudo por amor Ele é a nossa eternidade Com mais nada Mas nasceu a sua vida Ele será Se todo o seu coração Ele nos falou